Olá, gente boa! Estamos começando a mais um vídeo do Farm Simulator 17 para tirar mais dúvidas sobre o jogo. Então, você que está fazendo silagem, você que está fazendo silagem pela primeira vez e não sabe muito bem como é que demora, né? Por que que está demorando demais para compactar? Olha só, está em 94%. Você pode andar, andar, andar. Olha, chegou no 95%, mas é difícil. É muito demorado, especialmente se o silo está cheio, né? Porque eu nem enchi tudo aqui. Aí você pensa, mas é muito demorado, muito mais demorado e, na verdade, é muito mais demorado do que no Farm Simulator 15. No Farm Simulator 15, você passava umas 10 vezes ali para frente e para trás e já compactava até 100%. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a ter ideias malucas de como compactar isso aí mais rápido, né? Você já pegou o trator mais pesado e viu que não adiantou nada. Daí você vai pensar, pera aí, mas lá na loja tem um rolo, né? Daí você vai lá e compra aquele rolo. Você pensa, ó, esse rolo deve servir para compactar alguma coisa, né? Deve servir para compactar alguma coisa. Mas mentira, é mentira na loja. Vamos dar uma olhada. Veja só, para que que ele faz se você passar em cima do silo? O que que ele vai ter que fazer? Presta atenção, eu vou engatar o rolo então, se você acha que vai conseguir compactar o silo com o rolo. Se você tiver a capacidade de pensar também, assim, como eu, que na vida real o rolo serve para compactar, né? Você vai ter essa ideia também. Então vamos ver o que acontece se eu passar o rolo aqui em cima. Vamos lá, abaixar o rolo, pressionando V. E vamos passar. Olha só, presta atenção. Aí você viu que foi na compactação 96%. Mas pera aí, a silagem que está embaixo do rolo está sumindo. Não acha que está meio estranho isso? Não, você vai falar. Não, ela está se movimentando. Agora presta atenção no nível máximo do restolho. Nível máximo do restolho. Olha, conforme eu vou para frente, quer ver? Nível máximo do restolho. Está em 317, foi para 269. Então esse rolo não serve para compactar de jeito nenhum. Você vai tirar a pior ideia do mundo se você compactar com esse rolo e achar que está compactando. Porque a compactação vai subir. Mas o nível máximo do restolho vai diminuir. Então presta atenção, muita atenção. Está a 269. Foi para... Olha só, ixi, diminuiu muito mais. Ixi, diminuiu. E você veja então que esse rolo faz desaparecer o restolho. Faz desaparecer totalmente. Esse rolo então serve para isso. Tipo, você tem uma fileira aqui de grama que você não juntou. E você não quer juntar. Então passa o rolo em cima. Vai fazer sumir. Ou você tem uma grama lá que você não quer cortar. E quer deixar bem lisinha a terra. A grama, até a grama mesmo que está nascendo vai sumir. E o que acontece se você passar em cima de alguma terra? Tipo essa daqui. Vamos ver então. Essa terra, para falar a verdade, nem é minha. Para mim passar esse rolo aqui. Mas eu vou passar. Olha só o que acontece. Olha só. Esse campo não pertence a você, né? Espera que eu vou vir em deré, eu acho. Até sumir essa mensagem aí. Ah, já apareceu de novo. Mas eu vou passar ali no meu campo então. É que antes deu certo. Lá em cima eu não sei. Por que que deu certo agora. Então no campo dos outros não dá certo não. Mas lá em cima deu algum bug. Eu vou passar em cima da minha própria terra. Então para vocês verem o que que vira. Olha só. Olha onde que está passando o rolo. Olha só. Ele vai restaurar o chão normal, né? Como se nunca tivesse sido plantado nada antes. Vai ficar grama. E onde for terra, fica terra. Tipo aqui é terra, fica terra. Se você tivesse passado o arado ali naquela terinha ali, ia voltar a ser a terra. Então esse rolo serve para voltar o campo normal e fazer desaparecer as coisas que tiver em cima. Tipo os grãos, eu acho que também somem se você passar em cima. A palha some. Essa aqui ó. Ali na frente tem palha. Quero fazer desaparecer esse pedacinho de palha aí. Que tem esses restinhos de palha. Fica feio, né? Se você acha que fica feio jogado, então passa em cima. Vai sumir a grama também. Vai sumir tudo. Então concluímos o vídeo de hoje. E chegamos à conclusão que o rolo não serve jamais. Jamais o rolo aqui no farming vai servir este rolo, né? Na verdade, este rolo vai servir para compactar. Então, compactar o gestor ali vai ter que ser na base do trator mesmo e na demora. Talvez se eu encontrar algum outro jeito. Ali ó, eu adentrei um pouco a roça do outro ali. Vamos ver se agora vai dar. Ó, essa roça não é minha. A gente consegue entrar um pouquinho, né? Fazer um estraguinho ali no canto. Mas então tá. Só para mostrar isso, né? Para ninguém fazer confusão aí. Querer compactar com o rolo que não vai dar certo. Por enquanto é só. Qualquer dúvida ou sugestão é a hora que eu basto? Deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo do Farm Simulator 17 para retirar mais dúvidas. Tchau! 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 Tchau!